Depois que a gente voltou da praia, eu digo agora, vamos sair, vamos resolver tudo que tem de resolver. Primeiro a gente veio aqui na escola da Yasmin pra poder entregar o histórico, minha filha, que a gente ainda não tinha entregado. Aí entregamos e fomos direto aqui, ó, pra essa outra escola aqui, pra ver um curso pra Yasmin fazer. Porque, minha filha, vamos ocupar a mente desse adolescente, viu? A gente tava ali pegando ali a ficha, ficou ali esperando, Maguíria já tava ali, todo impaciente, se levantou, depois se sentou, que não gosta de esperar não, viu, gata? Enfim, a moça disse que era pra gente olhar no site. Ele disse, como é que vai olhar? Qual é o site? Eu digo, é aqui o QR Code, minha filha, que agora é chique. É tudo no QR Code lá. Ah, tá explicado. Aí, minha filha, a gente já foi lá na escola técnica, gata, pra poder pegar aqui meu certificado aqui, gata, do meu curso. Quando chegou lá, gata, fui na secretaria tirar xérico, depois sobe escada, paga não sei o que lá, depois desce escada, depois sobe de novo, paga não sei o que, aí desci, minha filha. Aí, enfim, fiz lá o pedido, né, vou pegar daqui a três meses. Aí, passei aqui na farmácia, né, pra poder comprar meu remédio, meu purão. Eu comprei logo quatro caixas. Aí, a Maguila disse, vamos aqui comprar banana comprida. Quando cheguei lá, eu botei um monte de coisa. Eu botei banana comprida, botei verdura. Enfim, gata, ele não levou a banana comprida, né? Botei aquele moinho ali, que tava de 12 conto de fruta, de fruta não, de verdura. Eu disse, Maguila, e a banana comprida? Ele disse, não vou comprar mais, não. Não tenho dinheiro mais, não. Resumindo, gata, ele não levou a banana comprida. Ele levou um monte de coisa, mas não levou a banana. Quando cheguei em casa, a minha filha tava ali fazendo almoço, eu subi pra botar a roupa na máquina, tinha uma estendida ali, né, gata? Tasquei lá dentro, deixei lavando. Quando eu olho, ela tem descongelado o frango, gata. Que eu não tinha nem descongelado. Ela foi descongelou e veio fazer ali o franguinho desfiado pra poder fazer o macarrão, minha gente. Vai ter vídeo aí do macarrão que ela fez, viu? Tava fritando bacon ali, ó. Eu vim lavar aqui as verduras e as frutas aqui, com água sanitária. E até o próximo vídeo.